Os estudos com a Palma começaram na Ipamiga em 2008, quando os produtores ainda nem tinham muito interesse pela cultura. Então, a partir de 2010, quando começaram anos com chuvas abaixo da média, aí sim a cultura ganhou bastante destaque, bastante procura para os produtores. E a Ipamiga começou a distribuir mudas e foram distribuídas mais de 400 mil mudas para produtores da região. Aí, após anos de sucessivas crises hídricas, a Palma realmente ganhou destaque e, hoje em dia, é uma das culturas que desperta mais interesse devido às nossas condições hoje de semiário. Quanto outras culturas comumente plantadas, que os produtores já tinham o costume, elas começaram a não se desenvolver mais, como, por exemplo, o sorgo, as próprias braquiárias. Então, a Palma, por ser muito mais resistente à seca, ela ganhou destaque e vem suportando os anos de seca, sobrevivendo bem. Em pleno inverno e seco, a Palma continua verde. A Palma é a Palma é a Palma é a Palma. Muito milho, tudo que você plantava antigamente aqui, você colhia. Se você plantasse 10 quilos de milho, colhia 100 sá de milho. Aí, os tempos ficaram ruins, foi mudando. E aí, a gente tinha muita pastagem. Infelizmente, o clima não choveu mais, foi acabando. Aí, apareceu a Palma, né? Apareceu a Palma aqui. Tem uma coisa que ninguém nunca pensava, que era do sertão, lá do Nordeste. E chegou na hora boa. Na hora, parece que foi Deus que fez certo. Chegou na hora exata. Então, através da Ematé, com a Epamiga, eu consegui umas mudas. E tentei multiplicar, doei uma parte para os amigos, que na época tinha que doar. Pela pouca que eu tenho, eu agradeço muito, porque mesmo com esse solão, é o que conseguiu sobreviver nessa terra nossa aqui, nesse Norte de Minas. Hoje, eu tenho 25 vacas, que é alimentada só com essa palma. Ela come a palma, a tarde eu tiro o leite, não dou palma, dou uma raçãozinha concentrada, e ela vai para o mato, caçar a folha seca no chão. E é isso que ela está aí. Está bonita, viu? Está dando para ir. As vacas estão em média dos 9 quilos e pouco. Bom demais. Então, está tranquilo aí. Sobre isso aí, nós estamos sobrevivendo. E vamos continuar. Jamais vou embora desse certo. O laboratório tem introduzido 25 novos cultivares de palma, oriundas de lá da IPA, Instituto Pernambucano de Agronomia. E aí, tem feito trabalhos na seleção, tanto na questão genética, quanto na questão nutricional, e a parte de campo também, para selecionar quais as melhores cultivares para a região. Bom, podemos realizar trabalhos com o fim de determinar os nutrientes disponíveis na palma. E assim, selecionar quais as melhores cultivares a serem fornecidas para os produtores e, posteriormente, multiplicação em larga escala. E aí, tem feitoGoodF